Eu gostaria de dar boa noite, seja bem-vindo ao programa Boa Tarde, Cidadão, ao deputado Fernando Mineiro. Eu que lhe cumprimento, é um prazer estar aqui com você, com toda a sua equipe, e conversar com seus telespectadores, suas telespectadoras, suas ordens. O deputado Mineiro esteve conosco antes do período eleitoral e mais ou menos já quase que começando a campanha, se não me falha a memória. O que é que mudou de lá para cá, do que se observou no contato com a população nas ruas ao longo desse tempo? Olha, primeiro, Robson, é uma mudança fundamental. Naquele período que eu estive aqui, a gente conversou, eu chamava atenção para a indiferença das pessoas, a frieza da campanha. Eu acho que ainda, nós faltando aí quatro dias para as eleições, ainda é forte esse sentimento de frieza das pessoas, mas já diminuiu bastante. As pessoas já estão num processo de definição. Naquele momento as pessoas nem conheciam praticamente os candidatos, as candidatas. Hoje não. Hoje todos os candidatos são mais ou menos conhecidos, né? As pessoas estão acompanhando e têm um interesse diferenciado daquele período. Mesmo assim, eu penso que essa eleição, ela é um marco, não é? A partir dessa eleição, acho que as pessoas vão ter um posicionamento no processo eleitoral de uma maneira mais cerebral, mais racional. Na minha avaliação é que nós não teremos aquelas campanhas mais emocionais, onde as pessoas se envolvem e tal. Até pela dinâmica da política, né? Tem um descrédito muito grande na política como um todo, então você tem que fazer um outro tipo de esforço, né? Outro tipo de relacionamento com a sociedade, com os eleitores, com as eleitoras. Eu sinto isso, eu sinto que nós estamos chegando num processo eleitoral mais maduro, sociedade mais madura, mais exigente. Isso é muito legal. Eu acho que, eu fico brincando, como eu faço campanha, conversando muito com as pessoas, ouvindo, visitando, né? De favelas a universidades, a condomínios, eu converso com todo mundo, né? Com todos os setores, eu fico brincando dizendo que eu prefiro encontrar alguém desiludido com a política do que iludido com a política. Porque o iludido com a política você não tem diálogo, né? Você não tem como conversar com a pessoa. Não tem mais jeito ali. Não tem mais jeito, tá ali iludido. É quase um caso perdido. Eu acho que é caso perdido. A ilusão com a política é caso perdido. Agora, é bom encontrar o desiludido porque você pode dialogar, né? Você pode chamar, pode fazer uma reflexão. Então, a minha experiência, é uma experiência muito pessoal. Ela não é parâmetro para outras pessoas, nem para outros candidatos. A minha experiência é que eu escolhi uma maneira de fazer campanha. Eu escolhi uma maneira de fazer campanha, de conversar com as pessoas, ouvir as críticas, né? Provocar que as pessoas falem, né? Extrair das pessoas o que elas estão pensando. Então, o que eu mais gosto de fazer em campanha é ir para a rua conversar com as pessoas. E ouvir, questionar e tal, para aprender um pouco como as pessoas estão pensando. Então, eu digo muito isso para as pessoas. Eu prefiro encontrar alguém desiludido. E você pode dialogar do que uma pessoa que é cega, que é surda, no sentido de não ouvir nada e tal. De não dar espaço para nada.